Salve, salve galerinha do canal, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio deste famigerado vlog Estou aqui com o meu mano Marcelo novamente E hoje Marcelo veio me trazer para um pico aqui que eu estou olhando aqui e já está me dando dor de barriga já Que é, esse aqui é o pé 1 Primeiro pé 1, finalzinho do pé 1, então vamos fazer o exercício É o rolê dos caras das motos de trilha Esse aqui é o rolê dos caras, da galera das motos de enduro né Então aqui a pirambeira é assim ó, mais ou menos E aí a gente vai rodar aí, vamos ver como é que é o rolê né Depois eu vou postar o percurso na descrição do vídeo para quem quiser vir conhecer aqui Vou colocar lá o link do Strava para quem quiser vir conhecer o rolê aqui O rolê é bem técnico e a pegada é louca Já vim e já fizemos o contrário né Marcelo Fizemos no sentido das motos Fizemos no sentido das motos É, respeito com os caras também Respeito com os caras que quem fez o pico, quem cuida do pico aqui são os caras das motos né Então o lance é o seguinte, a gente vai fazer ao contrário Da outra vez a gente fez no sentido normal, a gente vai fazer ao contrário Então quem vai aí seguir o percurso do Strava Fica esperto com esse detalhe né, que a gente está descendo para o outro lado Beleza? Valeu! Então vamos lá meu amigo Bora fi! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Sempre que vai conhecer o lugar, devagar no primeiro rolê Pra saber qual é que é, do pico Né mano? Uhul, esses sucos são uma merda! Uhul, esses sucos são uma merda! Cara, isso ficou muito louco Eu empolgo demais, é um lugar muito louco Ali está a descida que seria para o tal do buraco do saci, buraco da negra e o cacete aqua Isso parece uma zoncinha, mas é normal Vai que desce aí Tá limpinho lá tio? Tá! Tá legal? Para fazer o circuito entendeu? Pode crer O cara está rodando direto E aí cara, se quiser descer, teria que descer lá Você tem umas entradinhas? Sim Aí desceria estar lá embaixo para fazer o rolê Se você tiver afim Valeu mano! Valeu irmãozinho! Você já chegou a descer ali no buraco do saci ali, tá legal? Não, eu estou só no circuito É né, porque ali é mais para as motos né? Os caras estão descendo mais de moto lá Eu não passo lá Não, não passa lá? Você não vai? Mas se quiser a gente pode tentar Um descidão é muito louco Vai subir é só empurrando Não sei se dá para a gente descer, mas é muito louco Vai para subir e a gente empurrar Vai, por que não conhecer? Se você quiser fazer Esse rolê que ele está fazendo De todo jeito que tem um circuito Vai sair ali Acho que ele deu já volta Ele saiu ali e colocou a gente Pode crer E aí da outra a gente desce Ah, acho que é melhor então né? Vamos lá Já enrosquei no suco da moto ali Nossa senhora, parece que eu nunca andei de bicicleta na vida Up is the new down E o brother nas piradas pavorando Como sempre né? Limpinho mesmo hein? Tá mais focão do que aquela descente nele Tá mesmo É melhor Ah tá, esse aqui é o que? É o tal da Atoleiro das Bruxas Hard É hard É hardzão? Quer ver? Com as motos Olha lá Atoleiro das Bruxas Que da hora O padre falou que aqui é É uma lama ferida da fogo Pô velho Eu não quero entrar mais de moto Lama de cana Imagina quando é de baixo Lama de cana Lama de cana Ataleiro das Bruxas Mano de cana É algo que está Traz Lama de cana Pronto Pode crer, é melhor esperar, né? Salve, irmão! Estou caindo aqui Cadê o Ney? Está aí Estou procurando Falou? Está bom, mano E aí, está bom? Muita gente aí, tio? Dá para descer? Aqui agora vai vir mais gente Muita gente Vai vir para o Alan que ficou lá ainda para sair com a galera Vocês vão pegar depois para o segundo pé aqui, né? Aí eu dei É Dá uma volta assim e depois sai aqui Viu, mas não dá para vocês pegar aqui, como chama? Aqui é o segundo pé É o segundo pé É o segundo pé É o segundo pé que a gente quer pegar para invertir, porque cara faz bike para descer É Principalmente esse pedaço aqui, está tesão demais, cara É Não, é barulho Aqui é o segundo pé A gente, dependendo de como está descendo, não consegue parar Tchau 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Marcelinho é chimaneiro, velho. Mano, me patrocina o TTR. Pode ser um SLX, eu fico feliz. Não, a flor toma massa mesmo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que estar agilizado desde lá de baixo já, saber o que vai rolar. E aí, na verdade, eu travei, né? Não, faz parte. Ixi, galho. É, não tem que passar aqui não. Tô passando por cima disso aí. E você vê, aqui dos dois lados, esse trecho descendo é uma delícia. Você lembra aquele primeiro trecho que a gente pega lá de cima e emenda aqui? É gostoso. Só que é um vale, então você chega tudo ali embaixo. Aí, se você for contabilizar, é mais legal fazer invertido. Você vai descer mais. Para que lado nós vamos aqui? Porque nós só vamos subir. Para a esquerda. Para a esquerda. Ah, é raiz ali, né? Tinha um galho ali que eu não tirei. Então, você tem muita, viu, velho? Muda a todo momento. Eita, difícil hoje, hein, Maxis? Maxis, piloto ruim? Não adianta nada. Tudo bem aí, mano? Passei. Aí, a galera da moto... É, aqui já começa a dar uma complicada. Mete o motor aqui, né, mano? Não vou meter o motor da bike elétrica aqui, né, mano? Para que? Ah, agora entendi por causa da outra esquina curva. Na verdade, é um corte. Pode crer. Se tem galera que não consegue passar aqui, né? Aí faz o bypass ali. Aliás, hoje ninguém passou, viu? Aí faz o bypass, né? É, ela corta aqui. Pode crer. Se a gente tivesse caído para a direita, a gente cortava. E aí, dá para a direita, a gente cortava. bate o pedal a cabeça de bigorna impressionante, não tem lugar que o cara não sai então, aqui é o seguinte o caminho original é ali como deve ter caído alguma árvore alguma coisa ali, a galera cortou pra cá, você lembra que você tentou subir aqui e não conseguiu, então logo depois disso aqui a esquerda vai ter uma descida da hora ah, entendi mas aí a gente desce lá 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 cara, tá lindinho isso aqui hoje o pior que tá acontecendo aqui é por causa das descidas a descida da mola ficava ficando mais duro ei, caralho tiozão tá foda hoje, viu ah, Weberzinho 40 vindo atrás A pinninho A pinninho A pinninho Motor 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 . Motor 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 Tchau, tchau. E aquela pegada? Se a gente sair aqui, a gente desce num riozinho, você lembra o começo do Zorro? Lá embaixo, você sobe até para ir para a usina, sai mais ou menos no Zorro, no pé do Zorro. Aí se a gente cortar aqui, aqui aquele trechinho mais chato para subir, mas para descer uma delícia, vamos entrar lá na entrada, no final do segundo pé. Pode ser que a gente vai pegar os caravinhos, mas dá para escutar de boa. Fica aqui, não adianta nem querer ficar. É com você. Dá para fazer um trial, mano. Não, dá para passar aqui do lado. Deixa eu ver. O cara já enrosca na areia. O cara fala, deixa eu ver se eu passo e vai lá, enrosca na areia. Vai olhando a sua direita e você vai ver que é uma entrada. Você passa. A. O cara já enrosca na areia. A. 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 Vamos lá. Falou direita. Tá pedreira pra descer, hein? Acho que aqui. Ela tem curto o motombike de verdade mesmo, isso aqui é pesão. E a árvore que cai, hein? Tá pedreira pra descer. 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 Ah, mas também, né? Olha só o lugar. Vamos ver o que eu consigo fazer. Falei up is the new down. Falei? Mas tem que fazer. É, galera. Tem que treinar muito ainda. Tocou. Tá pedreira pra descer. 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 Vai ficar a roda devagar. E aí, cara, faz uma quebra. Você vai ser a melhor invenção que tiver. Melhor invenção. Falo pra todo mundo, melhor invenção, mano. Melhor investimento que você pode fazer. Motor na árvore Vou ter que pôr um de metal aqui Vamos ver né Vou até afastar Vou dar uma embalada e deixar ela cair na cava O que você vai fotografar? Opa, demorou Vamos registrar um momento raro de acontecer Raríssimo Diga-se de passagem Os momentos raros são os melhores Bate mesmo Vamos Eita tiozão, tá foda hoje Opa Escorregadinho De faia que você é capaz de passar É rapaz, mole é dura mas não é doce não meu mano Vai, é só subirinha chata Essa É só ilusão Opa 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 Caralho! Essas balas que as motos fazem Pelo amor de Deus, aquilo ali não é de Deus não Off-cumber com vala, pedra E lisa! Caralho! Aqui tem uma entrada Eu acho que ele deve ter um corte Vamos subir aqui pra ver O máximo que vai acontecer no princípio Agora eu entendi que eles não estão passando aqui Essa mota aqui deve estar um sofrimento Por que? Caralho a mota que sorte pra passar Tem pedra? Não, ela escorrega pra começar a jogar pra baixo Parece que choveu mais por esse lado De lá, é normal Dizendo Dizendo Bem-vindo moto aí, ó E aí, ó Aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí E aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tiozão Tá foda hoje, hein Ai, que graça, velho Esse lugarzinho É louco até pra moto, tio Eu vou fazer um review da Insta 360 Vou botar todo esse steak aí que ela enroscou nos galhos É isso, é uma coisa que eles poderiam mudar, né E aí E aí Cuidado, ó Ah Achei que era um puta de um galho Não era porra nenhuma Eu vi alguém falando Achei que eu sei Tá ouvindo coisas Tô ouvindo coisas E aí E aí E aí Vai, 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 vai Vai, que é o rosso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, ninja Ninja do pedal clip Rapaz, mó aí, hein E o cara da elétrica tá falando isso É, você vai querer dar o trabalho Não tem nem chance de subir um negócio desse Travar o choque aqui pra ver se Só tem que padecer Já deve ser forte aqui Essas balas aqui, meu Vem do lado direito Tem um garzinho já que tem passando com o outro Você vai passando e a bike vai no meio E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Tá foda hoje É mergiloso aqui, né É, esse lugar aqui vai ser Você vê, ó, nós estamos no sentido contrário da rua Só que falar a verdade, Daniel Eu acho que nesse caso do segundo pé O legal é fazer o sentido normal É, por causa desse trecho aí Que desce mais É Do que sobe, entendeu? Eu acho Caralho Pelo amor de Deus Acho que é pior, viu Pior, não, com certeza Isso aqui é o P2, né Não, com certeza Vai que elétrica tem umas coisas velho, porque ela perde o controle, você tem que pular, ela não para, deve ter alguma regulagem O pai aqui está faltando técnica mesmo Cara, esses arranha-gato também, detona tudo né Realmente esse lugar aqui seria mais legal descer Que regaço, puta que pariu As desvantagens da elétrica Lembra que a gente desceu da outra vez? Lembro, foi aqui não foi? Desceu isso aqui? É assim, eu lembro E aí a gente fez ao contrário Realmente aqui o legal é descer Realmente aqui o legal é descer Então ó, da próxima vez para a gente não errar de novo Vamos fazer aquele sentido normal Aí a gente pega, olha uma coisa que dá para fazer Faz aquele sentido que a gente fez agora até lá embaixo Aí em vez de subir para cá, volta pelo mesmo lugar Que é mais de boa Cai lá em cima do bambuzal, aí pega esse final aqui Lá embaixo nem sobe de novo, já sai ali na estradinha do Zorro E vai para o estradão Vai para o estradão, pode crer Entendeu? Isso é um rolê mais fluido Mas é bom para ir aprendendo Sim É bom para ir se ligando nos esquemas Porque assim, travadão também né meu Olha lá, o pneu já está liso já Não, não toque que você não toque Olha aí ó, para quem viu o review dos pneus Maxis Olha o Dissector no barro, olha que beleza É isso aí Né, mas não são pneus de barro né O ACG tem que limpor cara Olha aí cara, tem que estar limpinho Tem que estar indo Vamos nessa Os perigos de bater Ah, já chegou no pico O da Roça Lente, ele traz aí Ah, bro Mas que rolê top mano Cara, muito show velho Top não bagulho Fala aí Jean É isso aí Então é isso aí galera Estamos aqui ó No 5311 Fazendo o final do rolê aqui Marcelinho está animado para caramba Os bikes estão ali Rolê para mim foi meio tosco mano Tosco para você? Ah, eu me diverti Mas vou falar para você Eu sofri também hein Nossa senhora hein Na verdade a gente aprendeu Aprendeu O rolê inicial a gente fez certo É isso aí É o caminho invertido do primeiro pé Aham O segundo pé Na verdade a gente deveria voltar para o primeiro pé No sentido das motos Que pega a subida mas é menos E fazer o segundo pé no sentido normal das motos Aí a gente desce aquela pirambeira amarguinha Porque aí a gente vai descer aquele lugar muito show Em vez de a gente ficar empurrando a bike subindo Mas na próxima a gente aprende A gente é novinho Mas uns 20 anos a gente aprende Quando tiver 70 anos a gente tá do jeito Ah, mas o que vale é isso né meu Rolêzinho de sábado De ensolarado, meio frio e tal Encontrar os amigos Valeu então galera Valeu Fê Aquele abraço Até a próxima Tchau Tchau